Aê mulher, seja bem-vinda, tá? Muito querida! A partir de agora é só novidade, só exclusiva, só couro, só movimentação pra novinha Bate, bate, bato, toma danada, tá com fogo na xereca Tá pindo a cabeça, puta, ela senta e se revela Bate, bato, toma danada, tá com fogo na xereca Tá pindo a cabeça, puta, olha o bagulho é putaria, caralho Ela queca jorrada, bata, 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 bata Com fogo na xereca, tá pindo a cabeça, puta, ela senta e se revela Bate, bata, 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 bosta, bata, basta, bata, 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 bota, bata Baralho! Ela quebra, ela, ela, ela quebra Ela quebra, 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 quebra Eita xerreca maravilhosa Toma, toma, toma Pode 4, toma danada, tá com fogo na xerreca Da piroca, peça puta, que ela senta e se revela Pode 4, toma danada, tá com fogo na xerreca Da piroca, peça puta Ela quebra, ela, ela, ela quebra, ela quebra Quebra, 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 quebra Eita xerreca maravilhosa Toma, toma, toma Toma, toma Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito.